Cara, tá acontecendo alguma coisa estranha lá nos bastidores, sem querer especular, mas tá muito estranho, ainda mais pra um jogo tão importante quanto o Cruzeiro, em que o Fluminense é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória, tem seis pontos, precisa vencer o Cruzeiro pra sair dessa situação, e um revés, uma derrota pro Cruzeiro, você tem o seu maior rival na próxima rodada, que é na 11ª, a situação do Fluminense na tabela tá muito ruim, e temos também dentro de campo, o time não tá engrenando. Aí nós tivemos a informação, que me deixa mais preocupado ainda e achar estranho tudo isso que aconteceu nesta terça-feira e finalzinha de terça-feira, é de que o Fernandes proibiu alguns funcionários já assistirem ao treino, pra que não vazassem as informações do que tava acontecendo no apronte, na preparação do time que iria viajar. Algumas notícias desencontradas, a informação inicial era de que o Keno sentiu, se machucou no treinamento e que era desfalque, depois veio a informação que o Keno viajou pra Minas, mais é dúvida, o goleiro Fábio passou mal no treinamento, ficou de fora da viagem, mas fez exames e não é nada demais, e o Fluminense vai tentar encaixar o Fábio no primeiro avião na quarta-feira pra Minas Gerais, tá vendo? Um era desfalque, não é mais, mas é dúvida, que é o caso do Keno. O Fábio passa mal, não viaja, mas não é nada demais, vai viajar no início da quarta-feira, no primeiro avião pra Minas Gerais, vão tentar encaixar ele num voo. Principais jogadores, num momento complicado, que são os principais jogadores, precisam estar em campo pra ajudar o time a sair dessa situação, os jogadores vão ser poupados, os jogadores estão fora, não viajaram pra Minas Gerais, a gente não sabe se o Marcelo tá machucado, se o Samuel tá machucado, mas quem ficou de fora? O Isaac, o Manuel, o que que aconteceu? Por que o Manuel não foi pra Minas? Por que Marcelo não foi? Por que o Samuel Xavier também não viajou? Você já não tem o Guga, o Guga tá suspenso, aí você também não bota no avião o Samuel Xavier, quem vai fazer a lateral direita? O Marquinhos, novamente. Então, um time todo mexido com seus principais jogadores, muitos desses aqui não precisam ser barrados, ou afastados, ou poupados, precisa que a formação tática desse time, a postura, o posicionamento de algumas peças, fosse o mais correto. Eu acho até que ele vai pro caminho certo, acho que ele vai colocar até quatro jogadores no meio de campo. Na verdade, tá todo mundo na escuridão, porque quando ele afastou os informantes, né, a galera, o X9 que diz, ó, fulano saiu, vai jogar ciclano no lugar do Beltran, que passa essas informações pra imprensa, aí deixou muita gente no escuro. Mas muita notícia desencontrada. O que aconteceu com o Keno? O Keno sentiu realmente no treino ou não? Porque o Keno não viajou? Ou porque o Keno viajou? O Fábio, o que aconteceu com o Fábio? O Fábio passou mal, mas não tá tudo bem com ele? Vai viajar assim mesmo? Por que não viajou com o grupo? Muito estranho, cara. Num momento aí que o Fluminense precisa botar a cabeça no lugar, entender, ser mais claro, o presidente aparecer, o diretor aparecer, parar de fazer reuniões que, na verdade, não surtem o devido efeito, né, porque quando você faz uma reunião é pra tomar uma decisão, não pra manter o que tá acontecendo. Vamos nos reunir, vamos tomar uma iniciativa e vamos fazer diferente do que a gente vem fazendo. Mas não, agora você tem uma penca de desfalques, você não tem um Guga que tá suspenso, você não tem um Felipe Mello porque tá suspenso, você não tem um Ganso porque tá suspenso também, você não tem o Arias que tá na Colômbia, você não tem o André que tá voltando de contusão ainda, o Lelê, você não tem o Samuel Xavier, são dois laterais fora, você não tem o Marcelo na lateral esquerda, o problema não é o Marcelo na lateral esquerda, o problema é o Marcelo de lateral esquerda, o Marcelo tem que migrar pro meio de campo e isso não é feito. Aí o Manuel não é relacionado, não viaja pra Minas Gerais, você já não tem o Felipe Mello, Marlon vai jogar novamente como titular depois de tantos erros, das últimas partidas. Então não tá tentando corrigir as falhas, o problema. Quando você mantém o Marlon e você não leva pra Minas Gerais o Manuel, o que aconteceu com ele? E o Isaac? O que aconteceu com o Isaac? Por que o Isaac não viajou? Se ele é uma opção inteligente e a melhor pra ser usada ali pelo lado esquerdo na ausência do Queno? Então são dúvidas que a gente só vai ter a resposta na quarta-feira às nove e meia da noite quando ele colocou o time em campo. E são muitas, pra um jogo tão importante, cara. Um jogo tão importante pra quem tá na vice-lanterna, ela está na penúltima colocação, é o penúltimo colocado, é a melhor palavra pra se dizer nessa situação do Fluminense, no Z4 e o time precisa vencer. O time precisa vencer. E um cruzeiro encardido, né? Um cruzeiro casca grossa, porque ele vai evoluindo, ele vai melhorando, não teve um bom resultado contra o Vasco, mas é um time que tá em ascensão, um time que tá contratando jogadores, que o elenco tá motivado, o treinador tá fazendo um bom trabalho e vai partir pra cima do Fluminense jogando no Mineirão. É isso aí, décima rodada, Mineirão, nove e meia da noite, transmissão pela TV Globo e Premiere, se a gente passar uma vergonha vai todo mundo ver. A arbitragem do Matheus Delgado, ele vai apitar a partida, não conheço esse árbitro, não conheço o trabalho dele, espero que ele faça uma boa arbitragem. Pelo menos as estatísticas estão a nosso favor. Os últimos quatro jogos do Fluminense contra o Cruzeiro, o Fluminense venceu as quatro partidas. Fez oito gols e só tomou um. Não sei agora que o Fluminense é uma das piores agas. A pior setor defensivo do Campeonato Brasileiro é o do Fluminense. Vamos ver se essa estatística vai estar do nosso lado, desses confrontos, desses últimos quatro jogos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 14 pontos, mais do que o dobro do Fluminense. O Fluminense está na 19ª colocação, no Z4, com apenas seis pontos e uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem o retorno do Matheus Vital e do Josefer, provável retorno desses dois jogadores vindo de contusão. O Cruzeiro deve vir a campo com o goleiro Anderson, o lateral William, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo e na lateral esquerda o Marlon Bunda. Meio de campo com o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Japa. No ataque, Gabriel Verón, Robert e Rafa Silva. O técnico é o Fernando Seabra, esse é o provável time do Cruzeiro para encarar o Fluminense, que tem o Alexander pendurado e tem o Marquinhos também pendurado com dois cartões amarelos. Tem os desfalques que eu falei para vocês, né? Essa lista de desfalques. O Felipe Mena é titular, o Ganso é titular, o Arias é titular, o André é titular, o Samuel Xavier é titular, o Marcelo, o Manuel. Fábio é dúvida, o Queno é... viajou, mas é dúvida. O principal é o time titular, quase todo, entre desfalques e dúvida. É impressionante isso. Olha o provável time do Fluminense para jogar contra o Cruzeiro, provável, na montagem do Fluminense. Pelo menos aí vai com quatro jogadores no meio de campo. Já que você tem tantos desfalques, o mais correto é realmente você botar mais uma peça de marcação. Então, o Fábio, a princípio o Fábio, se o Fluminense conseguir encaixar uma viagem para ele, para Minas Gerais. Na lateral direita, o Marquinhos, vai ser improvisado de novo na lateral, já que não tem o Guga e nem o Samuel Xavier. A dupla de zaga é Thiago Santos e Marlon. Marlon permanece no time, pela não ida do Manuel para Minas Gerais. Thiago Santos já era esperado que fosse o titular ali na zaga. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Aí que é o ponto de desespero. O meio de campo com quatro jogadores. O Martinelli voltando de suspensão. O Alexander, o Alexander na meiuca. Ali na volância, ao lado do Martinelli, botou dois jogadores de marcação ali. O Lima, porque cai o mundo, acontece coisas absurdas, mas o Lima permanece. É crise, sai da crise, time bem, time mal, o Lima é titular. Lima no meio de campo, ao lado dele o Renato Augusto. Então, o Renato Augusto e o Lima ali como oito. Renato Augusto como dez, o Lima como oito. E na frente da zaga, para dar uma proteção, que é o mais correto, o Alexander e o Martinelli. Vai fazer um quadrado ali. No ataque, dizem que o Cano, no embarque, estava mancando. O Cano está sentindo dor no joelho desde o início da temporada. Está jogando no sacrifício. A chance do JK começar a partida é grande. O Cano viajou. Mas há a chance do JK começar jogando. Então, são dois atacantes. O Cano ou o JK, na função de centroavante, e o Douglas Costa. Douglas Costa pode fazer ali a dupla de ataque. Ou o Cano, se conseguir jogar, e ao lado dele o JK. Também há a chance de jogar. Os dois são travantes como titulares. O Cano e o JK. Mas há a grande chance do Douglas Costa também começar a partida. Está vendo como está estranho isso aí? Afastamento de funcionários do treinamento para não vazar informações. O Cano está machucado ou não está? Acaba viajando, mas é dúvida. O Fábio passou mal ou não passou mal? Está tudo bem com ele? Vai viajar para Minas Gerais? Não foi com o grupo? Manuel fora? Marcelo fora? Samuel fora? O que houve? O que está acontecendo no Fluminense? O que está acontecendo ali dentro que ninguém está passando essa informação? Que coisa estranha essa. Porque tantos desfalques depois de uma situação tão difícil, de um jogo que o time saiu vaiado, o time sem vergonha, reuniões, Mário, Angione, Fred, Diniz, todo mundo se reuniu, barata voa. E no jogo importante, Minas Gerais jogando fora de casa, o Fluminense é muito, muito deficitário jogando fora de casa. começa um horror jogando fora de casa. E agora em casa também no Maracanã não consegue somar pontos. Quando precisa desses jogadores, o mais esperado era mudar realmente alguma peça ou outra, mas tantos desfalques assim, principalmente na lateral direita e na zaga. Perdeu o lateral direito titular com o Samuel, perde o lateral esquerdo titular que é o Marcelo, perde o Manuel que é titular também. O que está acontecendo? Vamos ver, cara, se sai alguma informação. Mas está tão confuso, está tão confuso essas informações que a gente não sabe quem foi, quem não foi, que time vai a campo quanto o Cruzeiro. Meu Deus, a que ponto chegou o Fluminense? Deixa o like, se inscreva no canal e segura na mão de Deus e vai, vamos orar para essa crise sair logo, logo do Fluminense. Porque a posição do time na tabela não é confortável. Flui!